Abre a tela com o Fred, que tá lá no Garavelo, Mônica tá no outro canto, na Cidade Jardim. A Mônica tá lá nas Especializadas. Fred tá no Garavelo, no Rácio da Notícia. Abre com o Fred, Dudu, por favor. Ele e Juscelino Noleto estão lá na Igualdade, onde um carro pegou fogo. Me dá as imagens da hora do fogo, por favor. Coloca as imagens na tela. Olha só, olha só. Pensa no Deus do Zacuda, ali na Avenida Igualdade, a principal do Garavelo, uma das principais de Aparecida. E é pra lá que eu vou ao vivasso com o Fred Silveira. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha em casa, ao vivo, agora no Cidade Alerta. Nós estamos, como você disse, aqui no Garavelo, onde esse carro acabou sendo tomado pelo fogo. Esse incêndio começou por volta de 4 horas da tarde, segundo os comerciantes e moradores aqui da região. O dono do carro me contou, Branquinho, que ele parou aqui pra resolver uns problemas numa loja aqui ao lado. Quando ele estava na loja, ele escutou a gritaria. Quando ele olhou pra cá, o carro estava sendo tomado pelas chamas e nada pôde ser feito. O problema todinho começou ali, naquele transformador que o pessoal da Equatorial, nesse momento, está fazendo a substituição. Se você olhar ali, o Juscelino vai mostrar ali, inclusive, o lugar exato ali, o buraquinho, de onde o óleo fugiu, o óleo acabou saindo por aquele buraco ali, o óleo foi parar no chão aqui de onde nós estamos e como tinham vários carros estacionados, os motoristas acabaram conseguindo tirar os veículos aqui do local. Só que esse aqui, Branquinho, não teve tempo suficiente. O dono disse que quando chegou aqui, infelizmente, o carro já tinha sido tomado e aí nada pôde ser feito. O carro ficou, como vocês estão vendo, completamente destruído. Detalhe, Branquinho, o pessoal me disse aqui de onde nós estamos, de que esse transformador, ele teria sido trocado na semana passada. Ou seja, semana passada ele apresentou problema, foi trocado por um novo, só que hoje acabou apresentando problema mais uma vez. Aqui onde nós estamos, a energia elétrica não tem, por causa do transformador. Olha o óleo vazando lá, olha. Olha lá, agora a gente presencia mais uma vez o óleo vazando ali, ó. Lá embaixo está descendo ali, ó. A gente percebe ali que voltou a pingar, o pessoal está tentando desligar aqui para trocar esse transformador. E o dono do carro, Branquinho, é um aposentado, você em casa. Deve estar se perguntando nesse instante, Fred, mas e aí? O carro tem seguro? Não tem seguro? O transformador está sendo trocado ali. Vamos no carro, cabecinha, vamos mostrar o carro? Olha, um gol, está aí, ficou destruído, Branquinho. Não tem seguro. Aposentados que não tem seguro, o carro estava conservadinho, é o carro do dia a dia dele e da família, e agora o carro está nessa situação aí. Não deu tempo, de jeito nenhum, até a agência bancária aqui, ó, cabecinha, vamos mostrar ali. Teve ali os vidros destruídos, né, com a temperatura muito alta aqui, teve o vidro destruído. E aí, Branquinho, para concluir essa minha participação, Fred, mas o que aconteceu com o transformador? A gente conversou agora há pouco com o pessoal aqui, que disse o seguinte, o transformador superaqueceu, e simplesmente não deu conta do serviço, acabou ali estourando, e o óleo vindo ao chão, Branquinho. Daqui a pouco o Fred Silveira vai voltar, ele e o Juscelino Noleto, lá na Avenida Igualdade, no Garavelo, onde esse transformador ali deve ter dado aquele respingo de óleo, muito quente, provavelmente ali pegou na região do pneu, inflamável e tudo mais, e este senhor acabou perdendo o carro. Daqui a pouco eu volto com o Fred, inclusive, se tiver alguém para falar com você aí, pode chamar, prioridade para o ao vivo, pode chamar, que a gente faz o link direto contigo.